E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui mais um episódio do Conecta Márcio Mello, eu estou muito entusiasmado porque hoje eu tenho um convidado aqui sensacional, mas antes eu quero falar para vocês, você que acabou de chegar no nosso canal, já se inscreve, vai aí, ativa as notificações, coloca a marca todas para você receber todos os vídeos e já dá o joinha, curte o nosso vídeo e não se esqueça de colocar nos comentários aquilo que você mais gostou, que você aprendeu aqui, aquilo que realmente deu uma virada de chave ou aquilo que trouxe uma grande sacada para você, porque isso é muito bacana e isso daí vai ficar aí registrado para sempre. Quero agradecer os nossos patrocinadores, o grupo Zero Dor, o próprio nome já diz tudo, você que tem dor, a gente, né, eu também, a gente passa por alguma dor, algum problema eventualmente e esse grupo que é uma rede de clínicas ortopédicas que tem um tratamento totalmente diferenciado, eu sou um dos pacientes, estou lá sempre, né, com o doutor Juliano, doutor Felipe, vários outros que fazem um acompanhamento humanizado, realmente é algo diferenciado, você precisa conhecer. Quero agradecer também a DHS que faz aqueles trabalhos de infusão para trazer para a gente o que está faltando na nossa alimentação, um trabalho com minerais, com vitaminas, enfim. E voltando aqui para o nosso podcast, hoje a gente está aqui com ele, Darcio Rubinstein, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa, acertei, cara. Boa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcio. Obrigado pela sua, né, sua presença e eu ia até falar também, falar assim, poxa, ele é um chefe de cozinha e ele estudou lá na, vou deixar você falar que eu tenho certeza que eu vou falar errado, como é que chama lá? Le Condebleu. Le Condebleu, é. Pô, cara, sensacional. Legal, legal. O que é o Le Condebleu? Cara, hoje, bom, há muitos anos, né, mas é a melhor escola de gastronomia do mundo, cara. A melhor do mundo? A melhor do mundo. E você estudou lá? Estudei lá. Cara, conta um pouco para a gente aí dessa... Da história, né? Dessa sua história, como é que você chegou hoje? Você é um chefe de cozinha? Eu sou um chefe de cozinha, porém, hoje eu não atuo mais em nenhum restaurante, a gente faz hoje consultoria gastronômica para restaurantes, para franquias. Ou seja, você já passou para o próximo nível. É, hoje eu consigo, eu consigo, a nossa equipe, né, consegue ajudar outras pessoas, né, a você ter um melhor restaurante, um melhor café, uma melhor franquia, a gente consegue dar suporte para as cozinhas aí. Entendi. E conta para mim, como que foi essa jornada aí, até você chegar a chefe de cozinha? Você não nasceu, não sei, às vezes nasceu, né, às vezes estava em casa com os pais e, pô, gostava de cozinhar, gostava de fazer. Como que surgiu essa ideia aí? Marcio, a minha vida... É na faculdade também, naquele momento de decisão ali ou não? Como é que foi? Foi por aí, cara. Eu, eu, é... Aos 17 para 18 anos eu entrei para o exército e fiquei lá por algum tempo, servi meu tempo todo e... Estava numa fase que não sabia o que fazer da vida também. A gente... A minha família veio de uma coisa muito boa, tinha uma posição muito boa, mas de repente deu uma quebrada, né? E... Que ano que era mais ou menos isso? Cara, isso foi em 89 para 90. 89? Foi logo depois da Constituição de 1988. Exatamente, exatamente. Aquele dia até já, aquela fase ali do Brasil para contextualizar, né, para lembrar aí direito. Exatamente, é essa data também, de 88 para 89. E... Deu uma quebrada e a gente ficou numa situação não muito boa. E eu já estava com essa idade, estava no exército. E uma irmã minha, que é por parte de pai, né? Meu pai teve três casamentos, ele gosta de casar e separar. Mas foi o primeiro casamento dele e essa minha irmã, ela já morava em Nova York, né? E... O meu cunhado é americano e era gerente de um restaurante lá. E ela sabia que eu estava passando por aqui, ela falou, ó, vem pra cá, tentar alguma coisa aqui, né? E eu fui, com a cara e com a coragem, com o visto de turista, e fui lá trabalhar no restaurante, né? É um restaurante famoso, não vou falar o nome, porque senão... Mas é um restaurante famoso lá, até hoje tem lá no bairro de Tribeca. E... Fui lavar banheiro, fui lavar chão, fui lavar... Cara, foi... Você sabia falar inglês? Falava alguma coisa? Não falava nada, cara. E aí, como é que foi essa experiência? Chegar nos Estados Unidos sem saber falar inglês? Cara, foi uma coisa muito... Eu sei que eu já passei, mas eu quero saber de você. Foi muito louco, cara, porque... É nessa hora que você vê o quanto você é humilhado, né? Porque as pessoas, elas estão um pouco se lixando pra você lá, né? Então eles querem que você... Cara, você não sabe, o problema é seu. Mas, né, no dia a dia, na necessidade, fui pegando o básico pra tentar, porque... Essa sua irmã te ajudou lá, você... Me ajudou. Com eles? Sim, eu morei com ela. Mas ela não ia me dar aula, né? Então, assim, era uma coisa muito... Eu tinha que sair cedo pra trabalhar e trabalhava demais. Tipo, começava às sete horas da manhã e ia terminar às dez horas da noite. E lá é outra pegada, né, de trabalho. Outra pegada, uma coisa doida. E foi lá que tive o tino, né, de... da gastronomia, né? Ficava vendo os cozinheiros fazendo, né, as coisas e tal. Falei, putz, é isso que eu quero da minha vida, né? Só que como eu tava ilegal lá, na verdade, e a gente passava uns perrengues lá, eu, mais dois salvadorenhos, tinha um colombiano, enfim. Passava lá a imigração e a gente se escondia dentro de uma sala secreta, embaixo do chão. Não, era uma coisa bem, bem complicada. Porque se os caras pegassem nós lá, acabava, né? Ia ser deportado. E eu fiquei lá um ano e oito meses e decidi voltar pro Brasil. Você ficou... E ainda mesmo assim, você ficou um ano e oito meses nessa pegada ali? Fiquei um ano e oito meses. Onde aprendi. E aí só ficou nessa função aí? Não, aí já comecei. É o buzz boy? Era buzz boy? Não. Buzz boy. É o buzz boy. É o cara que tira o lixo. Exatamente. Mas daí você vai aprendendo a fritar a temperatura certa de uma batata, a descascar uma batata, a cozinhar algum tipo de legume. Você vai tendo as noções. Eu tive essas noções de saber picar, de saber fazer algumas coisas na cozinha. Mas eu tomei vontade e voltei. Falei, né? Pra não ser pego. Conseguiu juntar uma grana? Juntei uma grana. Não muita, né? Mas eu juntei uma grana. E fiz... A gente prestou, eu e mais três amigos, a gente prestou um vestibulinho pra entrar no Senac, da cidade de São Pedro, né? Que... Que é muito famoso, né? Famoso. O Senac é o grande hotel de São Pedro e tem um grande hotel de Campos do Jordão, que é da mesma empresa. Só que, na verdade, são instituições que você paga também, que não é barato. Privada. Privada. É uma escola de... É uma escola de gastronomia. Escola de gastronomia. Na verdade, é uma universidade de gastronomia. É uma das principais do país? Era a única que existia. Não existia... Naquele tempo, não existia universidade, não existia faculdade de gastronomia. E era somente o Senac mesmo. Agora virou moda aí, acho que quase todo universidade, né? Tem algum campus, tem alguma escola de gastronomia, uma faculdade de gastronomia. Mas naquela época não tinha. Então, no Brasil inteiro, tô falando. Então, a gente conseguiu entrar, né? Tinha um acordo, tipo, olha, vocês podem estudar desde que vocês trabalhem aqui no... Ou seja, eu pagava meus estudos com o trabalho da... Tinha essa possibilidade. Tinha. Trabalhava no restaurante deles, na panificação, porque você aprende tudo lá. Então, a gente ficava lá durante... Todo mês voltava uma vez por mês pra casa. E assim foi. Então, tá me dando uma curiosidade aqui. Você entrou, né? Você voltou lá de Nova York. Você foi fazer... Fez a prova do Senac, né? Senac. Passou. Pra você trabalhar com gastronomia, ser chefe, é o cara que gosta de comer ou não? Como que é isso daí? É aquele cara que só pensa em comida ou não? É legal essa pergunta. Cara, você sabe que pra você ser um cozinheiro, o chefe não é nada mais que um cozinheiro, tá? É um cozinheiro devido às proporções de um cozinheiro. Mas é um cozinheiro muito mais habilitado pra fazer comidas de alto nível e tal, né? Mas sim, cara. Se você... Tem que gostar de comer. Tem que gostar. Tem que... Eu não digo ser um comilão ou aquela coisa. Mas você tem que gostar de comer, porque você experimenta muito os pratos, né? Você tem que experimentar. A todo momento, você experimenta o molho, você experimenta... Você experimenta tudo, cara. Então, você tem que gostar de comer. Você tem que gostar... Pessoas, por exemplo, que eu vejo aí que fazem dieta, por exemplo, não pode ser um chefe de cozinha. No meu ver, pelo menos, né? Porque ela não vai conseguir fazer, não vai conseguir experimentar. Enfim. Mas sim, tem que gostar de... Tem que ser um bom garfo. Tem que gostar. Tem que ser um bom garfo. Tem que ser, cara. E aí, depois disso, vocês começaram lá. Você falou, vocês estavam com mais uns amigos? Estavam com uns amigos, é. Tinha uma turma já. Tinha uma turma. E assim, no final... Quanto tempo foi? Quatro anos, cara. Pô, é uma formação completa. Uma formação completa. E aí, no quarto ano, teve... Na verdade, isso foi já um concurso pra ir pra fazer Le Condebler. E a gente tem... Será que eu consigo Le Condebler? É, eu tenho que fazer biquinho. É, Le Condebler. Francês, é. Mas... Aí a gente fez esse concurso. Eram 289 vagas nessa época. E da minha turma, sou eu que passei, né? Uau, parabéns, hein? É. Foi... Eu passei. E era um curso só de dois meses, né? Eu poderia escolher Austrália, Londres e Paris. Como eu já falava um pouco de inglês, eu falei, putz, eu quero ir à Austrália, né? Porque é um lugar... É, já era um lugar difícil de entrar e tal. E eu fui pra lá. Com muita dificuldade também, mesmo eles pagando esse... Dando esse curso. Porque você tinha que ficar em... No host, né? No host lá. A passagem aérea era bem cara. E eu fui, cara. Fui pra lá. Vou resumir tudo aqui. Mas chegando lá, um dos professores era brasileiro. Ficou muito meu amigo. Boa. E falou, Dario, isso aqui... Pô, você já é um chefe, né? Aqui, pra nós, Le Condebler, você não é nada. Aqui era um curso básico, né? Que você já sabe tudo, assim... É legal pro seu currículo, mas tudo que a gente vai apresentar aqui pra você, você já sabe. Você já fez. Enfim, isso aqui é pra uma... Seria pra um iniciante e tal. Falei, é. O certo seria você fazer um curso de Grand Chef, né? Grand Chef. Grand Chef. Que é só em Paris. Que tem. Falei, meu, mas não tem condição. Imagina. O curso, não. O curso, a gente dá um jeito... A gente arruma. Eu arrumo pra você o curso. Falei, putz, cara. Mesmo assim. Porque eu preciso ter estadia. Não dá pra me manter. Eu não consigo, cara. Eu não tenho família rica e tal. Passou um tempo. Não muito tempo. Uns 10, 15 dias. Mas ele veio com um outro que era o diretor. Um diretor francês. E ele explicou tudo lá pro diretor. E ele conseguiu pra mim um... Pra mim morar nos alojamentos lá. Da escola, em Paris. Ele falou, cara, só arruma o dinheiro da passagem aí e vambora. Cara, você vai pra lá porque eu acho que você tem talento. Me expliquei pra ele. Então, eu fui pra lá, cara. Morei lá em alojamento. Quanto tempo foi? Dois anos e três meses. Pra se tornar um grande chefe. Um grande chefe. Ah, então eu falei errado aqui. Eu falei que ele é um chefe. Não, ele é um grande chefe. É um grande chefe. Porque lá a gente faz patisserie, rotisserie. Ou seja, você abrange outras coisas da gastronomia. Você não é só um cozinheiro. Você é um padeiro. Você é um confeiteiro. Você é um panineiro. Você mexe com massa. Então, você se torna o completo. Você se torna o cozinheiro completo. Nossa, eu ia te perguntar. Como um chefe de cozinha, assim, o que o chefe de cozinha faz especificamente? Tem alguma no curso, né? Você fez essa escola aí do Monsenac. Eles te dão uma especialidade ou não? Ali é um geral. É um geral, cara. Você faz tudo. 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 É? Absolutamente tudo. E aquilo que a gente vê na televisão, nos filmes ou mesmo nos documentários. Aqueles caras que vêm com aquele prato. Aí tem, sei lá, o suco da árvore de não sei aonde. O detalhe de não sei o quê. Aquilo ali tá mais pro grande chefe. Aí já é aqueles restaurantes de estrelas Michelin. Ou eu já tô misturando muita coisa? Não, não. Sabe o que acontece? Assim, mesmo o Senac, ele formou grandes chefes de cozinha, maravilhosos. E essa pegada da decoração do prato, isso vai muito de chefe pra chefe, né? São detalhes que tem aí chefes aí que... Eu vou resumir uma coisa bem legal. O chefe é um cozinheiro, né? Sim. O gran chef é um cozinheiro também. Só que ele tem... Ele sabe mais áreas, né? Então ele sabe fazer massa mesmo, ele sabe fazer pão mesmo, ele sabe fazer confeitaria mesmo. É igual medicina, mais ou menos, né? Bem longe de ser... De comparar uma coisa com a outra aqui, mas... Uma analogia. É, você faz especialidade. Então, um cara é muito bom no Mediterrâneo, outro cara é muito bom na italiana, outro cara é bom na comida asiática. Então, você vai tomando o gosto por alguns tipos de prato. Quando você vê aquelas decorações, aquilo lá é muita coisa de alta gastronomia, né? Sim, tem que ter um porquê de ter aquele molho, aquilo lá foi estudado, né? Por isso que eu falo, a pessoa que não gosta de comer, ela não pode ser... Na minha visão. Não pode ser cozinheiro, porque você tem que testar pra ver se a proteína bate com aquele molho que você estudou pra fazer. Então, um grande chefe Michelin, vamos falar assim, ele é o chefe que é autoral. É o cara que inventa um prato. É o cara... É a mesma coisa de fazer um livro, né? Ele vai inventar um prato. Eu não fui um inventor de nada. Então, eu... Você foi assim, o que você fez, né? Não, a gente... Você especializou no Mediterrâneo, no quê? Eu faço muita comida da Mediterrânea, asiática, não japonesa, né? Menos japonesa. Mas tailandesa, indonesiana. Mas é onde eu vou chegar, assim. O grande chefe Michelin e tal, ele é um chefe fora do padrão normal. Ele vai criar uma coisa nova. Vou dar nomes aqui, vai. Prato de própria autoria. Própria autoria. Eu ia perguntar isso, né? O que significa uma estrela Michelin? Não é do restaurante, então. É do chefe. A estrela Michelin é uma coisa muito complexa, né? Não. É um conjunto de coisas. Quando você é uma estrela Michelin, os consultores da Michelin, eles vão no seu restaurante. Poucos sabem quem eles são. É como se fossem fiscais, né? Eles entram pra jantar normalmente. Ninguém fala o quê, o quê. Só que eles estão ali pra analisar desde o atendimento de uma roster, de como ela atendeu eles, de como eles te levaram até a mesa, de como é o seu guardanapo, de como tá... Eles olham o copo, eles olham detalhes. A comida vai ver também, mas eles olham o seu restaurante por um todo, tá? Pra você ser uma estrela Michelin, não é simplesmente... Aí tem, sim. Aí, depois eu volto nisso. Mas tem como ser o melhor chefe? Tem. Eles pegam o prato, mas ele não é Michelin. Saiu aí um monte. Ah, o melhor chefe do mundo. Pô, que legal. Terceira vez o melhor chefe do mundo. Aí testa o prato, mas não é Michelin. Michelin é uma coisa complexa, que eles vão ver o seu restaurante. Vamos ver o jeito que você treinou sua equipe, né? O jeito... Da porta de entrada até... É detalhes, cara. A saída, a experiência completa. Completa, completa, completa. O sommelier que tá te servindo o vinho, o vinho e, lógico, por final, os pratos. Que eles aí vão avaliar mais ainda. Isso tem muito do trabalho que você faz hoje. É, eu não mexo com alta gastronomia hoje, né? Já trabalhei muito com alta gastronomia hoje. O que que eu faço? Eu ajudo pessoas que geralmente não são do ramo, né? Hoje a minha empresa, o que que ela faz? A Boss Confidence. Ela negocia restaurantes. Por exemplo, você é um atleta, mentor. Pô, Darcy, mas eu quero um restaurante. Eu tô afim. Eu quero diversificar. É, eu tenho um restaurante pra você, né? Eu vendo um restaurante pra você. Já com faturamento, já com lucro líquido garantido. Só que você não é do ramo, né? Tá, mas com o que eu faço? Aí a gente entra, né? Vendemos pra você. Ficamos lá um mês dando uma consultoria gratuita pra você. No restaurante de uma outra pessoa. Mas você que tá comprando, a minha empresa intermediando isso, eu te dou essa consultoria, né? Ah, mas eu nunca fiz nada. Mas você vai ter o básico pra você tocar um restaurante. Você não vai ser um chefe, não vai ser cozinheiro. Não é essa a intenção. Mas você vai saber como comprar, né? Você vai saber lidar com uma equipe. Tô falando de uma equipe de restaurante. Que é diferente de uma equipe de outra coisa. E é isso que a gente faz hoje, né? A gente, além de... Ah, tem um restaurante que tá com algum problema. As pessoas vêm... Pô, cara, tá acontecendo alguma coisa. A gente monta uma consultoria lá dentro do restaurante. E vê o problema que tá acontecendo. Mesmo tendo chefe, tendo faturamento. Mas a gente sabe que o lucro dele no final do mês pode ser muito melhor. O que que tá acontecendo nisso? E a gente vai achar o problema. Falar, ó, o seu problema é esse, esse e esse. Tá tendo roubo. Né? Entendi. Tá tendo... Tão comprando errado. Né? A gente chega numa coisa certa. Tá. E voltando um pouquinho ali no... Em Paris. Quando você foi fazer o curso lá dois anos e pouquinho... Dois anos e três meses. E aí? Você começou... Aí você tava morando em Paris. Morei em Paris. Como é que foi esse processo aí? Muito louco, cara. Paris é uma cidade... A gente fala de Nova York. Nova York é... Cara, você que experiência. Sidney. Nova York. Paris. Paris. Depois fui pra Lyon, né? Ali na Redondeza. Eu trabalhava em outros restaurantes pra... É assim, a coisa foi meio que... É... Deram um... O curso. Mas fizeram eu trabalhar nos restaurantes conveniados à Le Condeblet. Então eu ficava lá seis horas em algum restaurante. Então... Né? Em Lyon. Em Paris mesmo. Isso tudo vinha... É... Esses restaurantes pagavam a Le Condeblet. Que me ajudava eu ficar lá. Mas foi uma experiência muito louca. Tipo... É... Ficando em Paris. Em Lyon. Em Marseille. É... Trabalhando nos restaurantes. Aprendendo a língua. Né? Que foi difícil pra caramba também. Imagina. É... Foi bem difícil. Mas lá eles falam bastante inglês também. E... E depois de lá, cara... Eu fui pra Barcelona. Trabalhar... Fiquei alguns meses em Barcelona. Trabalhando... Aí era um outro restaurante também. Aí era um restaurante privado já. Aí já foi uma... Uma indicação. Né? Saindo de lá. Eu fui subchefe. Subchefe é um... É um chefe. Mas... Como você tá chegando na cozinha... Vou ter uma hierarquia e tal. E... E assim foi minha vida. De lá eu fui pra Miami. Fiquei na Ocean Drive também. Trabalhei na Ocean Drive. Alguns restaurantes na Ocean Drive. E voltei pro Brasil. Voltando pro Brasil, o que aconteceu? É... Eu já tinha uma bagagem. E a gente... Com outros... Arrumamos sócios. Foi aí... Eu vou chegar onde a gente... Onde eu cheguei de vender negócios, né? Uhum. É... Como eu tinha expertise disso, né? De fazer faturamento. De fazer a coisa acontecer. Né? De fazer a coisa... Isso eles ensinam lá? Não, cara. Isso é... Isso é seu. É, cara. Você tem que ser empreendedor, né? Você foi dando conta do movimento. Cozinheiro. Agora, é... Você... Ser empreendedor e ter um negócio é uma outra pegada. Mas... Como a gente tinha essa bagagem... Eu tinha outros... É... Amigos aqui que eram... Que eram... Cozinheiros. A gente abriu alguns restaurantes. E deu super certo. Então, o que a gente fazia em São Paulo? A gente fazia o faturamento. A coisa acontecer. Ficava alguns meses. Seis meses. E vendia esse restaurante para eles. Né? Pessoas que queriam ter um... Na verdade, a gente... Hoje, a gente vende... A gente fala... A gente vende emprego para as pessoas. Né? Você está comprando um emprego. Você tem que trabalhar. Então, a gente... É... Vendia isso. Só que a gente, nessa época, não tinha pessoas que faziam isso direito. Né? Para você confiar. Né? Um consultor... De arrumar um comprador... É... Sério. E falar as coisas sérias que acontecem no restaurante. Geralmente, os caras, quando vão vender um negócio seu... Uma empresa... Eles já colocam... Eles superfaturam... O faturamento. O lucro. Inventam números... Para a pessoa comprar. E isso a gente não queria. Né? Falando, não, cara. A gente quer do jeito normal. O que está acontecendo aqui agora. E tal. A real. Porque você está vendendo uma vida. É... É o dinheiro... Às vezes, é o único dinheiro da pessoa. E tal. E isso aconteceu... Assim... Tivemos muito problema com isso. Né? De... De pessoas bem ruins. Daí a gente sacou. Falou, cara, não. Sabe? Vamos nós mesmos fazer isso. Né? A gente vai vender. E vender coisas de outras pessoas também. Porque não tem. Pessoas sérias. E isso já era 2005. Uhum. 2005. E... E... E aí não parou mais. A gente montou vários restaurantes. Tivemos mais de, sei lá, mais de 25 restaurantes. Pra você ter uma ideia. E a gente montava, vendia, montava, vendia. E aí eu falei, não, cara. Hoje eu só vou fazer consultoria mesmo. Né? Consultoria gastronômica. E fazer venda desses negócios. Trabalhei com a Casa do Pão de Queijo há muito tempo. A franquia, né? A gente trabalhou na parte de expansão toda da Casa do Pão de Queijo. Arrumamos vários franqueados. Enfim, cara. É uma série de empresas aí famosas que a gente fez trabalho. E estamos aí até hoje, cara. Nesse processo, qual foi a maior dificuldade? O processo de... No processo de chefe de cozinha, de mudar de um país pro outro. É, cara. Porque, aonde você se encontrou? Ou você já estava ali, sabendo que era um processo? Porque a minha percepção é que hoje você está bem encontrado. Você está bem... Estou, cara. É. É assim, você ser um chefe hoje, ser um cozinheiro. Os cozinheiros sabem disso que eu vou falar. Não é fácil. Não é uma vida fácil. É uma vida... A galera vê que é glamuroso, né? Por causa desses programas de culinária, esses programas... Saem revistas, saem no Instagram. Exato. Foto do lado do prato, foto com... Exatamente. Mas a coisa não é bem essa, assim, né? Você ter o glamour, isso demorou muito pra acontecer. Mesmo lá em Paris, mesmo na Europa toda. Os grandes chefes, eles eram tidos como... Pessoas... Não eram de alto nível, né? Eram pessoas... Estou falando isso lá atrás, né? Eu leio pessoas profissionais muito bons, mas não tinha esse glamour todo. Então, essa coisa toda veio por causa do Anthony Bourdain. Não sei se você conhece, mas é um... Veio aquele estilo punk, aquela coisa de todo tatuado. E a coisa foi pegando a moda, né? Foi ficando legal a coisa. Ficando uma coisa cool, né? Fala, pô, é legal ser chefe. Mas a verdade é que o chefe é um cozinheiro e tem que se dedicar muito. Tem que trabalhar muito. É uma responsabilidade muito grande dentro da cozinha, né? Você lidar ali com pessoas que... Na maioria das vezes, elas estão aprendendo também. Então, sim, você tem que dar alguns puxões de orelha. Não é dessa forma que a gente vê por aí. Às vezes eu vejo umas coisas aí que falam... Meu Deus, o cara gritando, jogando prato. Se eu faço isso numa equipe, no dia seguinte não vem pra ninguém trabalhar comigo, cara. Existe um respeito, uma educação muito grande. É uma família ali dentro. Então, a TV... Você é um artista, né? Você é um artista lá dentro. Não deixa de ser, né, cara? Não deixa de ser um artista. Mas você não pode, porque você é um artista, você humilhar pessoas, humilhar a equipe. Humilhar até... Eu já vi várias cenas de chefes humilhando até os próprios... As próprias pessoas que vão comer, os próprios clientes. Porque, às vezes, o bife não tá ao ponto que ele queria. A pessoa chama e fala, olha, não era esse. Então, às vezes, vai e volta lá de novo. Você tá lá na cozinha, mas não era esse ponto? Não, tudo bem. Passa de novo e volta. Tem clientes chatos, a gente sabe, mas tem chefes que vão lá na mesa e falam, você levante-se e vai embora. Você não pode falar mal da minha comida. É a segunda vez que eu já mudei o seu prato, você pode ir embora. Então, não pode fazer esse tipo de coisa. Isso acontece muito, cara. Parece que não, mas eu tô falando ainda mais em alta gastronomia, isso acontece demais. Tipo, por favor, se retire. Você não tá pronto pra comer minha comida. Tem isso, né? Bizarro. É, bizarro. É, mas foi um processo bem tranquilo, assim. Eu já tô com 50 anos, então... Nunca vou deixar de ser chefe. Tô pensando o ano que vem abrir um restaurante legal também, de novo, voltar pra essa parte de ter restaurante. A gente tem algumas cafeterias, né? Em São Paulo, que é uma coisa menor, que é uma coisa legal pra quem quer até começar no mundo aí da gastronomia, porque você não tem manipulação de alimento. Então, você não precisa ter cozinheiro, você não precisa ter uma mão de obra especializada dentro do seu negócio. Cafeteria é um negócio legal, desde que confinada também, né? O que é confinada? Por exemplo, aqui no prédio mesmo, eu vi que vocês têm uma cafeteria. Sim. Isso aqui é uma cafeteria confinada. Então, você não precisa... É do público da rua pra... Você já tem a sua demanda aqui dentro. Entendi. Então, você fica tranquilo. Você já tem a sua demanda. Faz um bom trabalho que você toca o negócio. Mesma coisa, a gente tem dentro de faculdade também. Você já tem a demanda dos alunos. Tem que fazer um bom trabalho. Então, isso indica muito pras pessoas. Cara, é... É um bom negócio. É um bom negócio. Quer começar um negócio legal? Que dá uma rentabilidade legal? Procure em cantinas dentro de universidade, cafeterias confinadas. Porque a rua é perigoso, né? É perigoso. É perigoso. Vira meio prostituição, porque logo na frente tem outra cafeteria, aí começa aquela guerra. Shopping também eu falo pra galera, toma cuidado, porque o custo é muito alto, né? De um shopping. Então, tem que se fazer muito bem na conta. Agora acho que tem até 13º, não tem que pagar. Sempre tem 13º. Acho que investimento em promoções, eventos do shopping. É, condomínio, fundo de propaganda. É complicado, cara. Então, assim, você tem... Eu digo de uma cafeteria, tá? Você tem que ter um faturamento muito, muito alto. E pra ter um faturamento muito alto em cafeteria e em shopping, são muito poucas, porque o seu ticket médio, ele não é tão alto. Porque você não vende alimentar, você não vende comida, você vende café, você vende salgado, um lanche no máximo. Então, você tem que vender muito, né? Você precisa de muita, muita demanda. E dentro do shopping, você tem um monte de concorrente. Então, eu tô vendo que tá fechando várias aí. Pô, essa é uma informação muito boa. É, tá fechando muitas. Então, assim, pense bem antes de entrar num shopping. A não ser se for uma operação realmente mais pesada, né? Com faturamento mais pesado pra exatamente cumprir tudo isso aí, né? Essa parte de aluguel, fundo de promoção, condomínio. Então, a gente entrou meio nisso, sabe? Nessa parte de entender todo esse mundo corporativo também, de vamos colocar a cafeteria dentro dos prédios, vamos colocar dentro de universidade. O custo é muito mais baixo. E é isso. Tem uma certa garantia, porque já tem, o que você falou, tem os clientes que estão rodando ali, tem a segurança, né? A segurança, acho que é uma coisa muito importante. Mas é isso, cara. É muito louco, né? Você vê, eu saí de uma parada de ser, na verdade, de empregado, né? De ser um chefe. E sim, me arrisquei, né? Com os amigos, de abrir restaurantes. E deu certo. Todos deram certo? Ou você teve aqueles que você falou, putz, cara, isso aqui não deu certo? Não, cara, sabe o que acontece? Na pandemia, foi uma grande tragédia. Assim, a gente... Acho que pra todos os restaurantes, né? É, cara. Não, principalmente pros tipos dos nossos restaurantes, que eram restaurantes totalmente voltados pro público corporativo, né? pros executivos. A gente tinha seis restaurantes na Berrine, na Travessa da Berrine, e mais três restaurantes atrás do Shopping Morumbi ali. Nossa, esvaziaram. Cara, do dia pra noite, acabou, né? As pessoas... Mas a gente achava que aquilo ia voltar. Falei, não, não é possível, né? Enfim, ficou um ano, né? E a coisa não voltou. A gente teve muito problema com donos dos imóveis, não quiseram renegociar nada. Enfim, que eram alugueses bem caros. Uma folha de pagamento grande, porque tinha quantos funcionários? A gente chegou a 300 funcionários, cara. Nossa. A todos. Era muito funcionário. Tinha a cozinha central, a gente fazia delivery. O que segurou a gente foi o delivery, né? Mas também... Como o pessoal também migrou pra delivery, então você teve um monte de concorrente também ao mesmo tempo. E o pessoal que acho que trabalhava ali não morava por ali, né? Na redondeza. Imagina, lógico que não, cara. Cara, foi uma tragédia, Marcio. A gente acabou fechando todos os restaurantes. Ah, fecharam todos. Fecharam. Encerrou a operação? Encerrou a operação. E... Porque, assim, mesmo depois, a gente ficou com os quatro restaurantes depois que normalizou, mas a galera não voltou. Essa coisa de home office fez muito sentido pra galera. Home office, pras empresas, fez muito sentido. Faz sentido até hoje. Sim. Né? De não ter que pagar aquelas salas imensas, pagar café, pagar até papel higiênico, água, ar-condicionado, enfim. Acabou isso pros caras. Então, hoje tá começando a voltar na região, fazendo aquele híbrido, né? A gente tá até pensando em voltar em alguma operação ali, mas nada... Pra você ter uma ideia, em 2017, 2018, que a gente tinha os restaurantes, até 2019, a gente fazia das 11 às 15, em cada restaurante, a base de 600 refeições. Em cada um? Em cada um. Pois. Então, era uma coisa de, em poucas horas, você ter essa demanda, tão grande, era uma loucura, né? Era uma loucura. E era só almoço? Só almoço. Isso é sensacional, né? Sensacional. Porque aí você tem um horário bem reduzido, né? É um turno. Um trabalho de sábado e domingo, era só de segunda a sexta. Isso é fantástico. Era fantástico. Hoje, infelizmente, acabou, cara. Acabou. Não rola mais isso. Por isso que a gente migrou. Até rola, mas, assim, jamais vai ser perto do que foi, né? E a galera não tá reduzindo o aluguel nessas regiões, eles acham que estão com... Enfim. Por isso que a gente migrou bastante pra essa coisa de cafeteria dentro de prédios corporativos. Porém, o custo operacional desses cafés, mesmo das cantinas, quando eu falo de cantina, pra galera entender, é café também, é cafeteria dentro de faculdade. O custo é muito pequeno. Por quê? Porque esses edifícios, essas universidades, ela não quer ganhar dinheiro com a sua locação, com o seu negócio. Ela quer oferecer um serviço. Tratem bem meus... os meus clientes, que são os alunos, que são os executivos, os escritórios, que tem no... Tratem bem meus clientes. A gente não quer ganhar dinheiro com a sua locação, porque não faz sentido pra eles, não. O Mackenzie, por exemplo, uma mensalidade paga um aluguel ali. Então... Isso é maravilhoso. Não é isso. É bem legal saber disso. É bem legal. Então, assim, o custo operacional é baixo. Os lógicos, você tem o custo de um monte de funcionário e tal, mas... Isso é um negócio que são de segunda a sexta também. Você não trabalha de sábado e domingo. Então, dá comodidade pra pessoa poder viajar, enfim. Eu, na minha vida, eu trabalhei muito de sábado e domingo, mas muito, cara. Sábado e domingo de madrugada, mas muito. O maior pico, né? O maior pico. De restaurante de 100. Era uma coisa de louca. Eu fiquei bem cansado. Mas, é, cara. Basicamente é isso. Minha vida foi essa ciranda aí. A minha curiosidade é que qual que é a maior dificuldade do chefe ali, do chefe de cozinha mesmo ali, no dia a dia? Qual que é o perrengue? Ou você tem alguma história, algum perrengue, alguma dificuldade? Mas você sabe o que acontece. O muito louco de você estar dentro de uma cozinha é que, infelizmente, eu sempre falava isso. Cara, você tá... Parece que você tá numa creche. Porque todos os dias você tem que falar as mesmas coisas pra galera. Será que é só na cozinha? Será que é só no restaurante? Pode ser que não, né? Porque é uma coisa absurda, cara. A gente escuta isso de todas as profissões. Todos os dias as mesmas coisas. Parece que zera. Na hora que vão embora, zera a cabeça e voltam no outro dia sem saber de nada. Eu falo, cara, não é possível, cara. Ah, e com relação ao que fazer. Ao que fazer. Não com relação a se relacionar aí entre eles. Também. Tem esse perrengue também. Eu tenho a quinta série e ainda rola de vez em quando. O quê? Putz, cara. Era uma coisa que isso te acaba com a sua energia. Vai minando você. Vai, cara. Vai porque você fala não é possível, cara. De novo, cara. O que você deve isso? Você imagina que isso daí já refletiu sobre isso? Cara, você sabe que infelizmente a profissão de gastronomia dentro da cozinha é lógico. Os chefes são formados, os subchefes são formados. mas na grande maioria são pessoas extremamente pobres, né? Que... Com pouca formação. Com pouca formação. Então, eles não se atentam pra tanta coisa. Porque pra eles a vida deles tá boa. Uhum. Com aquilo ali. E eu sempre... A nossa maneira de trabalhar sempre foi, cara, a gente aumenta vocês, né? A gente nunca trabalhou com piso salarial, por exemplo. Porque justamente eu já sabia lá fora que não era esse jeito. você tem que remunerar melhor o seu funcionário. Isso aí você aprendeu lá nos Estados Unidos, Paris. Pagam bem. Pagam bem, cara. Você quer uma equipe boa? Pague bem. Esse é o segredo. Um dos segredos. Esse é o maior segredo. Ah, é o maior segredo. É o maior segredo. Pague bem pra sua equipe. E acho que a tradição aqui é quanto menos pagar... Pois é, cara. Infelizmente. E você não vai ter uma equipe boa. É natural isso. Mas mesmo você pagando bem, tem os perrengues, né? É onde eu falo, pô, cara, mas de novo eu tenho que falar isso pra você. Só que ele é um bom profissional. Ele veste a camisa. Por exemplo, em cafeteria, existe muito... Mesmo em restaurante. A venda sugestiva, né? Que a gente fala... Por exemplo, um garçom vem servir... Vem nos servir a mesa aqui alguma coisa. Ele oferece uma água e ele tem que oferecer um vinho. Isso é obrigatório. Eu vejo... Eu vou em muitos restaurantes... Cara, assim... E com você no restaurante deve ser uma experiência diferenciada, né? É, cara. Você já sabe... Desde a porta, você fala... Ih, olha lá. Aqui já não atendeu bem. Já não deu atenção. Exatamente, é. Você vai pegando esse... Vai. Vai pegando esse... Expertise de... Até a... A hostess que vai te atender. E você vê o restaurante por aí. A sua carta de visita... O seu cartão de visita é ela. Muita gente fala... Ah, não. A sua pôrmina é bonita. Não, cara. Não é só pôr uma menina bonita. Ah, ela tem que sorrir. Ela tem que ser agradável. Ela tem que te enxergar. Totalmente agradável. É, pô. Você vai em alguns restaurantes... Claro, a maioria dos restaurantes bons você tem que fazer reserva. Mas tem muita gente que não sabe. Chega lá... Não, você fez reserva? Uma arrogância, cara. Que eu fico... Não, cara. Tá errado. Senhor, olha... Aqui tem que fazer reserva. Com gentileza, né? Com gentileza. Porque esse cara que vai no seu restaurante de supetão... Que o cara... Ninguém é obrigado a saber que você tem que fazer reserva. Com certeza. A porta tá aberta. Ele vai voltar no seu restaurante se a menina te tratar bem. Você vê? Não vai ser um garçom. Não vai ser um maître. É ela. Então, as pessoas não... Não dão muita importância pra isso. Mas isso é muito importante. Em vez de beleza, você tem que ter uma pessoa extremamente agradável ali na frente. Não é só beleza. Não. A gentileza conta muito. Mas é 90%. E a outra coisa... E ter porte, né? Que eu vejo aí alguns restaurantes que colocam umas meninas. Nada contra. É o jeito que o cara quer trabalhar, mas... Coloca uma menina totalmente... A roupa muito vulgar. Porque você tá com a sua esposa. Ou tá com o seu marido. Ou homem, né? Com o marido. A mulher com outra... Enfim. Mas elas não gostam de ver isso. A pessoa fala... Nossa, mas não se sente bem. Você pode estar atraente, bonita de uma maneira legal, né? Sem ser apelativa. A mulher não vai voltar mais no seu restaurante, por exemplo. Eu tô dando essas dicas aí porque eu sei que acontece isso, tá, cara? Tipo... Cara, aqui não volta... Pode ser um restaurante excelente. Muito... É... Daqui eu não volto mais. Porque ela já pegou birra da roça lá na frente. É louco isso. E eu tô te falando, tipo... E é só hostess? Ou hostess também, o homem? É mais difícil, né? Por que isso daí? O que é uma tradição? Por ser agradável, né? Geralmente a galera gosta de mulher por pensar que ela é uma pessoa agradável. Mais delicada. Mas isso mudou muito, viu, cara? Eu tô bem chateado com isso. Lá fora ainda elas são espetaculares. Mas aqui tá... Eles estão colocando umas menininhas aí bonitas, porém sem... Treinamento. A questão não é o treinamento? Faz isso, lógico. Tem que treinar. Mas às vezes... Sabe o que acontece, cara? O... O gerente, né? Na maioria das vezes... É onde eu falo que volta a ser o... A lidar com criança, né? Você faz o treinamento, vai bem nos dois, três primeiros dias. Depois volta a desandar de novo. Isso às vezes vai cansando o gerente. Ou ele nem olha. Fala... Acho que tá bom, já vai. E o treinamento tem que ser uma constante todos os dias, cara. Todos os dias. Todos os dias, cara. Você tem que fazer isso todo dia. Aquela mesa que você vê lá no restaurante, sei lá, às quatro horas da tarde ou às dez da manhã que tá todo mundo lá, é ali, é isso que tá rolando. Exatamente. E quem comanda esse treinamento? É o gerente, o pessoal de fora e dentro da cozinha? É o chefe, é isso? Ou não? Eu tô viajando. O chefe, ele tem. Tem muita... Tem grande participação nisso, cara. Ele tem que saber, tem que... Mas a maioria dos chefes hoje, eles não dão muita atenção pra isso também, sabe? Eles querem mais saber da cozinha, que é o habitat natural. O chefe quer da porta da cozinha pra dentro, é isso? Ele olha tudo. Ele olha o salão, ele olha a entrada. O chefe tem que olhar tudo, na verdade. Essa é a função do chefe também, tá? É olhar tudo. Mas, na grande maioria, você tá tão ocupado tentando... Onde eu falei, fazer alguma coisa nova, inventar algum prato diferente, isso demanda tempo, cara. Demanda tempo, demanda plenitude, você ficar em paz. Senão você não consegue fazer. É um estudo, cara. Você tá fazendo uma coisa que tem que dar certo. De cada 100 pratos que você faz pra você ter uma ideia, um dá certo. Então, é muita experiência, né? Muita experiência e erro. Acerto, erro, até você falar, putz, acertei. E eu tô falando de pegar o que existe e reinventar alguma coisa. Não tô falando de inventar, hein, cara? É o que já tem, é o que eu fazia, né? É o que já tem, vamos reinventar esse prato. Diferente de um Natala, que ele inventa pratos. Por isso que tem tanta Michelin. O Rodrigo do Mocotó, a pessoa não sabe, mas ele que inventou o dadinho, o dadinho de tapioca. Sério? É, é. Você vê, o cara inventou um dadinho de tapioca, ninguém sabe disso quase, mas é de autoria dele. E estourou no mundo. É, isso que eu ia falar. Todo canto que você vai, tem. Porque ele soube fazer. Ele soube, usou a técnica de fazer um dadinho de tapioca com melado. Pô, que sensacional, cara. Uma entrada. E isso demora, isso não é assim, ah, você tem um, não, não é um insight, não. É estudo, acertando, pra ver a consistência. Mas basicamente é isso. Então, assim, o restaurante demanda tudo isso. Venda sugestiva, né, que as pessoas não fazem, a grande maioria não faz. Vender uma sobremesa no final da refeição. Se você não der comissão daquilo pro garçom, ele não vai vender. Você tem que dar comissão. Pra ele não faz diferença, né, se ele vendeu, se ele não vendeu. Então, tudo é relacionado a dinheiro, cara. Certo. Ah, infelizmente. Infelizmente, não. O cara tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem pra você ter um restaurante com faturamento legal, não é? Ele tem que fazer parte, saber que aquilo ali tá somando pro que ele vai receber no final do mês. Exatamente. Exatamente. E aí, somando tudo, aí a equipe vai fazendo com que a coisa aconteça. Desde a porta, até o garçom, até a venda, até o chefe que tá lá, até a equipe dentro da cozinha. Todo mundo, cara. Todo mundo. É assim, quanto mais eu olho pro restaurante, eu falo, cara, que coisa louca, porque tem também receber todos os, né, frutas, legumes, verduras, carne, molhos, temperos, e é todo dia, né? Todos os dias. E aí você entrega, ou então ir comprar, né? O chefe vai comprar? Vai lá no Seasa? Vai nos lugares? É, tem essa lenda. A gente já fez muito isso, né? É legal você ir. Eu digo assim, nas primeiras vezes, talvez você não conheça o seu fornecedor, é legal você ir até lá, você escolher o tipo, né? De fruto, o tipo de legume, a hortaliça, você olhar pro cara que tá vendendo, cara, você vai vir sempre esse tipo pra mim, cara? Porque se vier menos que isso, vai voltar. Só que a gente blefa, porque se voltar, você fica sem material também. Como é que faz? Sim. Então, é legal você ir. Mas depois que você pegou, o cara te conhece, né? Principalmente o Seasa, né? Porque não tem outro lugar. Seasa, ou diretamente de algum sítio. A gente pegava muito de sítio também direto, né? Direto do agricultor. Que é uma boa também. Hoje, eu acho que é a melhor pegada. Que ele te leva fresca coisa. Às vezes, você tem plantação só sua lá. Alguns restaurantes devem ter? Muitos. Sítios próprios? Não os restaurantes. Mas o fornecedor, ele fornece só pra você. Você faz um contrato com o sitiante. Por exemplo, o sitiante tem lá uma plantação de alface, de agrião, de couve-flor. Aquela plantação é sua. Ele vai cuidar pra você. Pra você. É dele, mas ele faz um contrato com você que todo o plantio é seu. Então, você vai ter sempre coisa fresca e acaba sendo sua, né? É dele, mas é seu. Isso é muito legal. Cara, uma complexidade. Uma complexidade, né? Cara, às vezes as pessoas entram ali e comem, às vezes eu fico chateado, falo, ai, que porcaria. Pô, não fala porcaria, eu acho que você tem que chamar o gerente, falo, cara, o que tá acontecendo? Porque esse feedback é o mais importante pro restaurante, né? Pro chefe, pro dono do restaurante. Porque vai muita gente embora triste, chateada, porque comeu mal e não volta mais, né? E sem explicar. E é legal bater esse papo, ter essa conversa. Achou ruim? Lógico, você não vai arrumar crica por besteira, né? Tem umas pessoas que arrumam, que eu não tô te falando lá, o chefe às vezes acha ruim, né? Três vezes voltou a mesma carne, pô, tá querendo arrumar confusão. Então realmente aí o cara fala, pô, não precisa pagar nada, gostaram? Pode, pode, tá tudo certo, não precisa pagar nada, só que se retire, por favor. Vai chegar num, mas fala, olha, não tá legal, o que aconteceu? Olha, tá bom, vamos fazer, volta, vai lá na cozinha, fala, tá acontecendo isso, isso e isso. O chefe vem até a mesa, pede desculpas, fala, gente, pelo amor de Deus, desculpa, vamos, é desse jeito, só que precisa de feedback. A gente tá falando aqui, eu tô lembrando da experiência que eu tive quando eu morei lá nos Estados Unidos. Lá eu percebia que, assim, tava com alguns americanos, ia nos restaurantes, eu percebia que o relacionamento deles com o chefe de cozinha, com o gerente da casa, é íntimo até, porque o pessoal chegava e falava assim, poxa, como que tá esse peixe? Como que tá essa carne? Ah, como que estão os legumes? E qual que você sugere hoje? O que veio melhor aí pra vocês? Exatamente. E aí, às vezes, vinha o chefe na mesa, ele falava, hoje, pô, acho que o que eu recebi aqui, isso tá mais fresco, vocês querem esse? Aí fazia. E aí, depois, quando terminava, ainda voltava um feedback, que falava, nossa, fala pro chefe mesmo, que o legume estava bom e tal, não sei o que, ou seja, existia essa linha de comunicação e essa relação. Perfeito. E aqui no Brasil, eu vejo que é muito escassa, praticamente não existe. Então é assim, então é esse prato, e se você gostou ou não gostou, se tá bom ou se não tá bom, aí você mesmo que leva pra você, ou você sai falando por aí, então quer dizer, esse desenvolvimento não existe. Não. E aí, ouvindo isso, eu lembrei, eu vejo que, se a gente olhar pra dentro de casa, às vezes, quanto tempo que eu levei pra conseguir eu dizer pros meus pais, pra minha mãe que cozinhava, que, poxa, isso tá muito bom. Porque antes eu só sabia reclamar. Exatamente. Aí depois eu comecei a me dar conta de que também validar e conversar sobre aquilo que tá sendo feito, pô, isso é vida. É o relacionamento. E aí eu comecei a desenvolver isso. então eu acho que falta muito, né, desse desenvolvimento, dessa comunicação. Perfeito, é isso. Você pegou. E aí fica bem mais prazeroso, né, o evento, o almoço, o evento, o jantar. Muito mais. É isso que você falou, essa intimidade do chefe, do chefe, mas do gerente de um restaurante, sabe, de você ter essa intimidade com ele, vai tudo do feedback, cara, do cliente falar, puta, tava maravilhoso. E isso é passado lá pra cozinha, não só pro chefe, porque o chefe passa pra todo mundo ali dentro, fala, ó, parabéns, fica todo mundo feliz, bate palma. Só que as pessoas não fazem isso, elas só sabem reclamar, cara, todas. Muito poucas pessoas falam bem do prato que comeu, tá? Geralmente, a auto-gastronomia, a gente tá falando num outro patamar, que, aí sim, aí vai falar pro chefe, nossa, parabéns, muito legal, essa experiência de degustação, esse menu de degustação tava maravilhoso, olha, só não gostei, sabe, daquela, daquela ostra que veio com aquele, então assim, é, só que o chefe vai vir, vai ouvir, pô, vamos melhorar, que legal. É uma relação, um relacionamento, porque assim, embora o chefe não esteja ali na mesa, mas o prato tá, então você tem a experiência e depois você comunica, então acho que isso daí agrega e isso engrandece a experiência gastronômica, porque não é só ir lá comer, porque senão é uma máquina de salsicha, né, vai saindo de qualquer jeito, de qualquer forma, porque talvez a impressão que a gente tem é que aquele prato que tá ali, ele é um, ele é uma máquina de salsicha, mas não é, todo prato tem uma experiência, todo prato merece feedback, e eu tava pensando há pouco aqui, a respeito do carinho, do amor, existe isso? Se o chefe tá ali e a equipe coloca, você acredita que os clientes sentem isso? Tem essa experiência? Sente, sente. Isso é real? É real. Qual que é a sua experiência com isso daí? Conta um pouco isso daí. Cara, porque assim, cada prato que sai pode ser uma sequência de 30 pratos iguais, mas você coloca, isso é muito louco, até arrepia, mas você coloca o amor em cada, em cada ingrediente que você tá colocando aquele prato ali, em cada enfeite que você tá colocando ali, então você fala, nossa, ela vai pirar pra esse prato, isso eu tô falando numa correria insana, aí você vai pro próximo, você faz a mesma coisa, e a galera que tá com você, sua equipe, ela faz do mesmo jeito, porque ela monta uma parte do prato, então a gente vê no olhar deles, o carinho que tá colocando ali, chega a fechar o olho, tipo, vai, então assim, então um elogio que você recebe é um troféu pra cozinha, você fala, putz, que legal, que maravilhoso, que bom, aí não preciso de Veja São Paulo, não precisa de, porque tem isso também, a Veja vem no seu restaurante, e fala, nossa, olha, o melhor, já aconteceu muito isso no nosso restaurante já, mas, pô, é legal o cliente falar de você, falar, pô, que dez, cara, aí eu vejo nas avaliações, isso que tá, isso vou te falar, é uma coisa que me chateia demais, você pega um restaurante qualquer, daí você entra nas avaliações, do Google, do Google, e os caras te detonam, sabe, por uma simples coisa que poderia ter resolvido lá no próprio restaurante, mas não, ele coloca lá no Google, pra todo mundo ver, pra te defamar, mas Darcy, eu acho que isso daí, eu acho que a maioria das pessoas já tem essa percepção, diz muito mais sobre o estado de espírito da pessoa que tá falando do que do restaurante, hoje eu leio lá, você não dá atenção pra isso, você lê assim, você, é óbvio, você lê o que tá escrito, mas você imediatamente, você já fala, cara, essa pessoa tá mal, essa pessoa não tá bem, o problema dela não é esse daqui, porque uma coisa, por exemplo, vamos dizer que eu derrubo o copo aqui e molho um pouco a sua roupa, você vai ficar chateado, totalmente válido, molhou a sua roupa, mas tudo bem, mas de repente caiu, mole, você surta, vira a mesa, vai gritando, você fala, cara, não foi o copo, você não tava bem, eu não tinha pensado nisso, eu não tava bem, porque quando a gente tá namorando, costuma, escolhe o restaurante e tal, eu sou um cara simples, pra mim, eu gosto de comer bastante, como atleta, eu como muito, então eu acabo indo nos restaurantes que tem uma grande fatura, mas quando eu tava namorando, a mulher geralmente gosta, ah, uma coisa mais especial, eu também gosto de levar, ter uma experiência única, e aí eu ficava, né, no Google ali, pesquisando os restaurantes, ou na Veja, sei lá quais eram as listas de restaurantes, e eu li as avaliações, pra saber identificar, e eu via exatamente isso, e eu sabia que não é o restaurante, é a pessoa, isso é bom, cara, e aí você sabia filtrar, mas não é todo mundo igual você, ah, mas eu acho que cada vez mais, as pessoas estão tendo essa consciência, eu espero muito, cara, muito, não, as pessoas tem, porque quem entra ali, e pega essa reclamação, e joga em cima dela, ou considera ela, ela tá na mesma linha, daquela pessoa perturbada, ela tá querendo perturbação, ela tá perturbada, ela já não tem essa noção, entendeu, então essa não é, não é, não é essa pessoa que vai fazer a diferença, entende, porque quem tem realmente consciência, ela vai saber filtrar, por exemplo, falar assim, ah, vamos dizer, o prato, não sei, não sei quais os pontos podem acontecer, sei lá, veio um pouco frio, o arroz tava frio, ou não tava no ponto, ah, beleza, volta lá, com certeza, vocês vão experimentar, vão falar, não, não, tudo bem, faz outro, entregou, pô, foi boa experiência, me perdoa, que ótimo, volte e tal, beleza, acabou, isso mesmo, agora, olha lá, a pessoa surtando, xingando, reclamando, não sei o que, só, cara, isso aí é normal, eu vou te falar, Marcio, hoje, a gente vive muito de delivery, né, eu mesmo peço muito delivery, e o que que acontece, cara, o delivery, é um gesto de amor também, cara, porque o cara tá te fazendo, as pessoas não pensam em, ah, mas eu tô pagando por isso, cara, mas a pessoa tá te levando a comida na sua casa, da melhor maneira possível, e a pessoa tá caprichando cada vez mais na embalagem, fazendo negócio, tentando fazer o impossível pra chegar a comida o mais decente pra você, as pessoas te esculhambam, e o engraçado que eu vejo é que elas te esculhambam no restaurante, só que elas pedem de novo, elas fazem aquilo exatamente porque tá afim de fazer, tá afim de afetar, mas ela pede de novo, e pede de novo, eu vejo muito isso, cara, mas pra que que você escreve, cara, porque você mete o pau, a comida tem algum erro, liga lá, cara, olha, veio uma coisa simples, o hambúrguer com batata, puta, batata não veio legal, tá meio murcha, eu com certeza ia falar, olha, na próxima vez, o meu gerente ia falar, olha, vai ser dado de brinde pra você, não tem problema nenhum, batata, cara, batata é a coisa, dentro da cozinha, é a coisa mais barata que existe, tem que ser bem feita, claro, eu amo batata, por exemplo, mas volta de novo, olha, esse é de graça pra você, metem o pau nos motocas aí, cara, você não pode meter pau em motoboy, motoboy, ele te ajuda, cara, sabe, é te levar comida, tá chovendo, ele vai te levar comida na sua casa, e a galera acaba com os caras, esse cara, cara, não, tem que fazer muito pelo contrário, dá uma gorjeta pro cara, fala, cara, muito obrigado, cara, obrigado, as pessoas não fazem isso. Outro dia eu lembrei aqui, eu pedi um prato, não lembro o que que era, e aí, beleza, aí manda, né, mensagem hoje em dia, ah, ele tá chegando, desce, aí eu já desço lá, fiquei esperando, aí caiu um pé d'água, falei, nossa, coitado desse cara, mas beleza, chegou um cara de bike, o cara chegou de bike, aí eu olhei, eu falei, de bike, aí eu falei, cara, eu fiquei ali, aí eu dei uma mega caixinha pra ele, aí eu falei, cara, meu, você é um guerreiro, parabéns, aí ele olhou pra mim e falou assim, ele falou, cara, cada um caça com o que tem, cara, guerreiro, e eu, vamos embora, vamos pra cima, e ele tava num mega espírito bom, assim, tipo, feliz, feliz, ele tava bem, eu falei assim, caramba, esse cara aí tá na pegada, entende, então assim, é sobre gratidão, 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 agradecer, pô, tá o motoqueiro, vem o bike, o restaurante tá fazendo e tá entregando aqui, eu sei que na pandemia tinham vários restaurantes, acho que sei lá, três, três, quatro, três, que jamais entregariam uma comida, e aí eles começaram a entregar e permaneceram, então hoje você tem a oportunidade de pegar um restaurante, sei lá, se é quatro ou cinco estrelas, pedir e degustar na sua casa, poxa, você tinha que ir até lá, então ir pro chefe, imagina o chefe, ele fala, cara, isso aqui é uma obra de arte no prato, tal, não sei o que, ele tem que pôr numa caixinha, cara, a comida dele, você sabe, cara, que isso que você tá falando era muito louco, mesmo lá fora, tipo, muitos criaram resistência, né, puta, lá fora a gente não fazia, não fazia nenhum tipo de delivery, nem os Estados Unidos, cara, não tem delivery nem os Estados Unidos, onde tem mais delivery no mundo, os nossos restaurantes, que eu trabalhava, não fazia, e mesmo aqui no Brasil, mesmo agora ainda não tem, ou será que? Agora já tem, já derido por causa da pandemia, a pandemia forçou, ela mudou, nesse cenário, mas aqui no Brasil também, em São Paulo, eles mudaram, eles não queriam entregar, tipo, eu não vou falar de restaurante, mas, restaurantes aí, fenomenais, imagina, hoje eles estão sim, eles falaram, sabe, de falar assim, imagina, mas por quê? Porque eles conseguiram, isso tudo se deve ao chefe também, tá, cara, a ele entender como poderia armazenar aquela obra de arte dele, que é uma obra de arte, que vai chegar na sua casa, de uma maneira próxima do que você comeria no restaurante, então, totalmente, sim, é mais caro um restaurante desse, a embalagem, ela é toda especial, sim, até o cara que vai entregar pra você, porque geralmente, restaurantes de, de, dessa magnitude, eles nem entram no iFood, mas eles tem um delivery próprio, então, o cara que vai entregar pra você, ele é totalmente diferenciado, ele vai devagar, ele não vai fazer curva pra o negócio espalhar, porque ele é mandado embora, sim, é diferente do iFood, que eu fico chateado, às vezes, que acontece muito isso, os caras chegam, você come, tá toda bagunçada, não é culpa do restaurante, mas os caras metem um pau no restaurante, lá no próprio iFood, chegou a minha comida toda bagunçada, vocês não valem nada, não, cara, não é o restaurante, é o motoboy, que não tava no mal dia também, né, e quis bagunçar, então, é muito, a gastronomia é muito louca, cara, mas é isso, quando a gente tá comendo, você não sabe o que é pra chegar até ali, sabe, é tanto trabalho, cara, é tanta dedicação, é tanto, é muito complexo, meu Deus do céu, e as pessoas pensam que é, desde quem plantou tudo, de quem colheu, de quem trouxe, de quem transportou, cara, são uma centena, centenas de pessoas envolvidas, pra ter todo um resultado ali, pra você comer ali na ponta, eu, 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 eu falo o seguinte, cara, eu, também, eu faço comida sofisticada, mas, meu paladar é muito simples também, eu gosto da simplicidade, eu gosto de comer simples, eu, eu, é isso, é uma pergunta que eu ia fazer pra você, você cozinha hoje? Cozinha, cozinha. Na sua casa, você cozinha? Eu que cozinha. Por exemplo, dia a dia, o que que você, como que é a sua rotina? Eu sou muito simples, cara, então, eu, você tem os dias, fala hoje, hoje o chefe tá aqui. Eu não tenho filho, né, cara, eu e minha esposa, então, a minha vida é bem corrida também, então, eu faço academia pela manhã, e geralmente eu como, até num restaurante, dentro de um shopping, que eu tô há muito tempo, eu como lá há muito tempo, que ele me deu um puta de um desconto, que eu acho, pô, que legal, como eu como lá todo dia, eles falam, não, você é, meu, vai ter um desconto aqui de, mais de que lojista, porque, porque faz sentido pra mim comer lá, porque eu não como um monte de comida, então, é uma comida saudável, e eu como, eu acabo comendo lá, mas meu, meu prato principal, por exemplo, do que eu gosto de fazer, é uma rabada, que eu amo fazer rabada, uma rabada desossada, um ragu de rabada, é, como que é esse prato? Eu não, a rabada, o ragu de rabada, o ragu de rabada, é uma rabada desossada, na verdade, o ragu, na verdade, é um molho de qualquer carne que você faça, então, você vai fazer uma carne de panela, por exemplo, sobra aquele, aquela carne que estava desfiada lá no fundo, e você dá uma melhoradinha naquele molho ali, e faz um ragu, que você pode pôr num, num, num macarrão, numa massa, num arroz e tal, mas eu gosto muito disso, de rabada, eu gosto de, de ossobuco, que é uma comida que eu acho maravilhosa, né, com aquele tutano do ossobuco, é, que parece ser fácil de fazer, mas não é tão fácil, né, tem as, o ossobuco, todos os dois, rabada também, o pessoal pensa que é fácil de fazer, não é tão fácil, pra chegar no ponto certo, não, não é fácil, não é só meter na panela de pressão, e, e tá pronto, tem uma série de, de etapas, mesmo, o molho bolognese, que é um dos principais que eu faço, que eu sou apaixonado, é um molho, bolognese, que o pessoal fala, ah, não, porque tá pronto, pronto, não, cara, o meu molho bolognese demora pelo menos, quatro horas pra ficar pronto, porque é uma técnica que vai, é, vai muita coisa, vai leite, é, vai, vai cenoura ralada, vai, e aquilo tem que, que apurar muito, tipo, depois de duas horas, que o leite absorveu toda a carne, aí você vai entrar com alguns, é, não é tão simples assim, né, mas as pessoas não sabem disso, não tem que saber também, né, que é, que o verdadeiro molho bolognese, ele é um molho complexo, é um dos mais complexos, que se perguntando, é o que eu amo fazer, e, isso você faz pra vocês lá no dia a dia, e, amigos, você recebe, aí você faz? mas ela gosta, cara, ela gosta tomedor, que eu gosto de fazer bastante, a galera gosta pra caramba, é, aí, como que faz essa lagosta? Nossa, cara, é, ela é complexa também. Você escolhe, você vai comprar? Ah, eu escolho a lagosta, não pode ser em qualquer lugar. Aonde você compra uma lagosta boa? Mercadão, cara. Qualquer mercadão, ou mercadão de São Paulo? Mercadão de São Paulo, tudo no mercadão, o mercadão hoje, esse mercadão aqui da, da, da Vila Prudente, ele tem algumas coisas muito boas também, tá? Entendi. Eu gosto de mercadão, mas o mercadão, ele te dá uma infinidade de, de produtos que você não vai achar no Oba, eu adoro o Oba, por exemplo, mas, não tem, né, não tem, muita coisa. Você comentou até do Anthony Burdines, eu lembro que eu assistia o programa dele, e um outro careca, que ele, era Exotic Foods, e eles sempre chegavam numa cidade nova, o primeiro lugar que eles iam, era no mercadão, no mercado. Eles iriam, né, eu não assistia, eu conhecia ele pessoalmente, assim, lá em Nova York mesmo. E eles chegavam, todo o seriado deles, eles iam no mercadão, e aí eles iam mostrando, iam mostrando, experimentando, aí eles escolhiam, e aí levava para preparar. Que legal. Ah, então você vai no mercadão aqui de São Paulo, o mercadão, escolhe tudo. Se é uma refeição que você vai fazer, né, como chama lagosta, o que? Atomedor. Atomedor, que é a maior, que é a lagrandona? É, é o tipo, como ela é feita, ela é grande, você pode fazer ela na brasa, você pode fazer ela assada, mas vai uma série de molhos, depois eu posso até te passar. Elas vêm de onde? As lagostas, geralmente, na Bahia tem muita, criação de lagosta, tá, no Brasil, né, são boas lagostas, no sul, também, em Florianópolis, também tem boas lagostas, mas as grandes lagostas mesmo, vêm do Alasca, e são bem caras, mas são aquelas enormes, assim, que você fala, meu Deus, os caranguejos também, do Alasca, são, mesmo as ostras do Alasca. Você encontra aqui em São Paulo, aí no Mercadão, aí tem. Se tem, você demanda, porque a galera compra. Ostra do Alasca, você encontra no Mercadão. Caramba, que loucura. Que é a melhor ostra do mundo. Porque os restaurantes também devem comprar aí. os melhores compram daí, cara, não tem, não adianta fazer um, porque você fazer uma trading disso, né, de comida, não vale a pena, porque daí você tem que fazer um estoque muito grande, e você, a gente preza pelo frescor das coisas, né, então você tendo um bom relacionamento lá dentro do Mercadão, de fornecedor, claro que o que ele vai vender pra mim, de valores, vai ser diferente pra você, que vai ser um consumidor, que vai lá de vez em quando e tal. Mas quando você tem um restaurante, ou alguns restaurantes, você tem um preço diferenciado, você não precisa ir até lá, né, eles te levam também, mas... Mas se tiver tempo, deve ser um passeio, Maravilhoso, cara, eu indico assim, pra quem quer entender de cheiros, de sabores, porque lá no Mercadão, você... É uma degustação de três horas que você fica ali, né, você vai degustar tudo de graça, desde um salame italiano mesmo, né, que é o italiano, uma pancheta, enfim, tudo eles te degustam ali. Qual que é o melhor dia pra quem quiser ir lá visitar? Eu prefiro de segunda-feira, que é um dia mais calmo, é um dia mais tranquilo, sábado fica muito cheio, porque vira ponto turístico, né, então a galera vai lá pra passear mesmo, mas se tiver tempo dentro da semana é melhor, até quinta-feira. É um passeio realmente, cara, é um passeio. Ô, Dário, deixa eu perguntar uma coisa aqui, é... Pra quem quer começar? O cara que se apaixonou, o cara que tomou a decisão, e qual o caminho que você indicaria? O cara, o jovem ali, 17, 18 anos, que tá interessado em passar pelo seu caminho aí. Eu falo sempre o seguinte, cara, primeiro passo, é... Você ficar na cozinha e gostou lá da coisa ali, de brincar ali e tal, faz uma escola pequena, né, tem algumas escolas aí, a escola de gastronomia, chama escola de gastronomia mesmo, que tem cursos lá de três meses, quatro meses, que ele vai te colocar dentro da gastronomia, pra você saber fazer realmente, uma coisa básica, o trivial, o arroz, o feijão, saber o ponto do macarrão certo, que não é simplesmente olhar ali, ah, dá oito minutos, tem um ponto certo, saber fazer um molho básico, saber picar, porque isso é uma técnica também, então assim, vá nessas escolas primeiro, se você se sentiu ali, evoluiu, pô, que legal, pegou o diplominha lá, de... Nem sei como sai, eu acho que sai como curso lá, né, de cozinha, aí você vai procurar uma escola de gastronomia mesmo, que não seja universidade, que isso aí, cara, é... Eu, na minha cabeça é balela, assim, desculpem as universidades aí, mas, eu acho que não funciona, eu acho que, é... A pessoa, ela tem que vivenciar mesmo a gastronomia, ela tem que... Todos os dias, ela tem que respirar a gastronomia, não é você ir pra umas... Ah, eu vou pra faculdade de gastronomia hoje. Muita teoria. Muito, cara. Você tem que acordar dentro da cozinha, né, igual o Senac faz. Você acorda, você acorda respirando gastronomia, você já acorda de uniforme lá e tal, então, aí você vai ser um chefe. Esse é o caminho. Esse é o caminho, cara. Show. Esse é o caminho. E pro futuro, o que você enxerga agora? Você como profissional, você na sua vida, o que você tem de planos aí? Cara, os meus planos, né, É deixar essa minha empresa cada vez mais... mais fluente aí no mercado, que realmente não tem quem faça isso, de ajudar pessoas que querem começar a empreender em restaurante ou no mundo gastronômico. E a gente tem isso. E mais pra frente, não que eu seja tão novo, mas a minha cabeça é de terminar a minha vida, né, vamos falar assim. Cara, num lugar aí, tipo, eu amo Alagoas, por exemplo. Ter uma pousada pequena, num restaurante que eu mesmo cozinho, realmente, né? Pô, você avisa a gente, porque a gente vai querer lá frequentar. Vai ser coisa boa, no mínimo. É isso aí, cara. Ter uma pousada aí, ter meu restaurante beira-mar, num lugar bem pouco movimentado, na verdade. Nada, eu não quero mais dinheiro. É mais pra você dar o prazer da pessoa, comer a sua comida num lugar paradisíaco, poucas pessoas. Eu acho que é isso, que eu terminaria a minha vida dessa maneira, num Jeep velho. É o que eu gosto, assim, sabe? Que legal. E me diz uma coisa, e com relação ao mercado, o que você acha do mercado, hoje e pro futuro? Mercado da Gastronomia, o que você tá visualizando aí? Puta, Márcio, eu acho que tá cada vez mais prostituído, né? Porque eu vejo aí que as franquias tão abrindo cada vez mais franquias, eu acho isso muito ruim, tá? Porque, na teoria, as franquias parecem ser boas, mas elas, depois elas vão, você vende a alma pro diabo, na verdade, pra uma franquia. Eu tenho que falar isso, porque não é fácil, no primeiro momento você vai achar que tá tudo certo. Eu tenho duas teorias pra isso, assim, quando você compra uma franquia de alimentação, e eu acho que isso serve até pra qualquer outro tipo de franquia, e você segue a cartilha que a franquia te dá, porque pra você ser uma franquia, as pessoas têm que entender que o cara, ele é uma franquia, tô falando de uma franquia boa, tá? Uma franquia ruim, ou mediana, você já puxa ali e fala, nossa, mas que história que esse cara tem de vida pra ele ser uma franquia? Que eu vejo aí franquias se abrindo sem o cara ter tido nenhuma loja, nenhum restaurante, nenhum café, ele abre simplesmente porque acha que vai dar negócio, mas ele não é um expertise, ele não tem expertise nisso, cara. Então, a galera tem que tomar muito cuidado com isso. E mesmo as pessoas que têm várias lojas e se transformam numa franquia, que a gente tem que dar a mão à palmatória, que é um cara bom, que ele já tem uma vivência, já tem uma história e por isso ele virou uma franquia, quem entrar de franquiado, siga a cartilha desse cara, meu, segue, porque ele já fez tudo que deu errado, ele já sabe, tudo. Então, ele vai te dar tudo que dá certo. Só que, infelizmente, o ser humano, ele é... ele tem arrogância, cara. Então, chega um tempo que o cara começa a fazer certo, mas ele acha já que a franquia está errada. um cara que tem mais de 20 anos de franquia, não, estou fora dessa cartilha, vou fazer eu, do meu jeito. E acaba se prejudicando. Ele fez todos os erros que o cara já tinha feito lá. Ele vai cometer, porque ele acha que, não, esse cara está louco. Por exemplo, esse pão de queijo, não, eu vou achar um pão de queijo muito melhor que esse. Cara, dificilmente você vai achar um pão de queijo melhor do que esse cara tem, porque ele já fez todos os testes. E você vai colocar um pão de queijo sem que a franquia te autorize, que a franquia não te autoriza a fazer isso, você vai queimar a franquia e vai queimar a sua loja. Então, assim, eu acho que se a pessoa entrar numa franquia e manter, mantiver o que está mesmo, uma franquia boa, você vai ser sucesso. Mas o grande problema é esse, que estão abrindo muitas franquias aí, sim, o cara tem, não sabe nada de nada, e abre franquia com nome bonito, o cara tem dinheiro, mas ele só tem dinheiro. Então, assim, um negócio para se multiplicar, mas sem o know-how. Até gestor que também não conhece nada de gastronomia, você tem que arrumar pessoas da gastronomia e eles não entendem isso, eles acham que você vai pegar um, por exemplo, um coach de, não, mas o cara, ele é bom para caramba, ele pode ser bom naquilo, mas ele não é bom em gastronomia, não é porque ele é bom, ele sabe falar muito bem ou, ele não vai saber fazer isso, cara, você tem que pegar um cara que saiba fazer e a galera não está sabendo fazer isso, cara, eles estão preferindo os influenciáveis, os influenciadores para estar colocando o nome do cara para estar fazendo sucesso à franquia, entendeu? Entendi, sem ter o cara que realmente põe a mão na massa. E acaba você prejudicando pessoas que só têm aquela grana, que vai acreditar, vai acreditar e vai acabar com a vida da pessoa, como eu conheci vários aí, várias histórias, se eu te contar você vai chorar aqui. Obrigado, Darcy, pela sua resposta. E você está comentando aí da forma que você falou nas outras respostas e quero te fazer uma pergunta, talvez até um pouco íntima. No que você acredita? No que eu acredito em relação ao mercado? Não, em relação à vida, né? À vida, no que eu acredito. O que você acredita? Você acredita em Deus? Eu acredito na gratidão, cara. Você sabe que a coisa mais forte pra mim, minha mulher sabe disso, é a gratidão. Quando você é grato por qualquer coisa que seja, cara, eu sei que isso, até me arrepia, mas isso volta com uma força tão grande pra pessoa que foi grata e pra você é uma troca de energia positiva tão grande e as pessoas hoje, elas não são gratas. Elas não são gratas. Então, a gratidão, a minha vida, eu sou grato por tanta coisa que aconteceu na minha vida, de pessoas que passaram na minha vida, de perrengues que eu passei na minha vida que não foram poucos, mas eu sou grato ao universo, a Deus, de eu ter passado, sabe, esses perrengues pra chegar onde eu acho que eu cheguei e onde eu possa vir a chegar e as pessoas que passaram na minha vida, eu sou muito grato mesmo, sabe, do fundo do meu coração e tento ajudar, sabe uma coisa que eu tenho na minha vida? Eu tento ajudar quem eu posso, mas eu não atrapalho a vida de ninguém, cara, eu nunca vou atrapalhar nem com palavras ou com algum tipo de uma fala pra pessoa, falar, não faz isso, não, cara, eu não vou falar, mas eu vou tentar ajudar, nunca atrapalhar. Então, e as pessoas deviam fazer isso, sabe, eu acho que o mundo ia ser um pouco melhor de ter pessoas gratas que ajudem umas às outras, que é o que você faz muito bem, né, eu acho que é isso, basicamente é isso aí. Que legal, obrigado. Eu acreditava que a sua resposta seria nesse sentido, porque você está sempre aí preocupado e quando você diz sobre ajudar as pessoas sem querer colocá-las aí, você fala, a grana do cara, da vida dele, o FGTS, a experiência do cara aos seus 50, 60 anos, cara, esse cara não pode errar, esse cara não pode, um fracasso, imagina o que vai acontecer na vida desse cara, esse cara tem família, esse cara, não, então imagina, não pode brincar com isso. Eu vi muito isso de pessoas que perderam tudo, né, atrás de canalhas como esses aí que você vê por aí, que o cara inventa e a pessoa, ela está ali suscetível porque ela não tem recolocação mais no mercado e acaba caindo na mão de canalhas aí. Então a galera tem que tomar, sim, muito cuidado, tem que arrumar pessoas boas e é um negócio bom, sim, desde que você tenha um profissional e uma pessoa realmente que entenda. é como você aí, você é o mentor, você é o consultor, você é o especialista, é isso que a gente tem que ter essa noção, eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. Não. Então você é o cara que vai orientar a pessoa, você está ali do lado para falar, cara, vem comigo que eu vou te dar, como você falou, um mês, 30 dias, sei lá quanto tempo. Eu penso nisso, cara. Para dar esse suporte. E precisa, em tudo. Precisa, cara. Porque senão a gente pode errar onde já não tem mais volta e um erro pode ser fatal. Isso mesmo. Pô, muito obrigado. Obrigado você, muito grato, uma honra em te receber. Tenho certeza aqui que todo mundo adorou, gostou muito. E aquilo que eu falei, o que vocês mais gostaram, os insights, as ideias, aquilo que você queira comentar, quiser falar, deixar aí para o Dárcio, pode escrever nos comentários. Você que ainda não deu o seu joinha no nosso vídeo, dá o seu joinha, o seu like. Se inscreve no canal, deixa também as notificações ativadas. E obrigado, Dárcio. Obrigado você. Foi uma honra ter você aqui. Foi uma honra minha. Quer dizer mais alguma coisa? Cara, eu quero dizer que você, não é puxando sardinha para você não, mas você é um cara que inspira muita gente, tá? Me inspirou. O pouco tempo que eu te conheço ali na academia, e observando, e as pessoas falando de você, eu falei, poxa, até o dia que eu tive a oportunidade de conversar com você, e vi que realmente você é um cara, é um cara à luz. e isso... E é por isso que eu estou aqui, tá? Na verdade, é que você puxa pessoas boas para você, sabe? Então, assim, continua assim, cara. Continua assim que o seu caminho vai ser cada vez mais iluminado. Eu que agradeço de estar aqui, cara. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Amém. E para vocês também, não deixem de acompanhar os nossos episódios. Esse episódio vai estar... Já está, né? Você que está assistindo, eu que estou gravando ele aqui. Está no ar, aproveitem e sigam a gente, que tem muito mais coisa boa para acontecer por aqui. Um grande abraço e até o próximo. É isso aí.